Vem... Ai... Ai 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 ai... Fum, delícia! Queimou? Queimou... Não... Hummm! Nossa, ele deixou de tirar sua cabeça! Tadão, parceiro! Vem... Que viagem ressa, véi! Fala Gamers Tertudinhos do Youtube, Gabriagama aqui. Estamos aqui no multiplayer do The Last of Us, meu camarada. Vamos pegar esses vídeos aqui da caixão que eu já peguei. Estou aqui no modo de suprimentos, meu amigão. Vamos ver se a gente acha algum inimigo para nós suicidarmos. Ai, carai. Ovo tiros. Carai, velho. Vamos lá, vamos seguir o B10. B10XZ. Atrás, atrás, carai. Puta, que peraí. Hum, delícia. Hum, tadão, parceiro. Tadão, parceiro. Se a gente acha outro maluco aqui, ó. Puta, tá pegando fogo, bicho. Ai, que tosto. Pula aqui, ó. Hum, tem gente que certeza. Não. Fala, bomba. Uaai. 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 Fumaça. Não. Ai, ajuda. 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 Ajuda, time. Puta, que pariu, mano. Bem, é bem. Faleceu. Pô, velho, meu time está sendo amassacrado. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Um delícia. Um delícia. Um delícia. Porra, velho. Mira aqui, nota 10. Vou pegar esse kit médico aqui, que se nós morrermos... Um delícia. Um. Like a bosta. Ah, não. Fumaça. Hum... Surpreise, motherfucker. Ah, puta que pariu, mano. Esse cara é mó sacanagem, velho. Certamente que sim. Delícia, gatinha. Que é tiro, meu fi. Vou pegar os bagulhinhos que ele deixou, que é a munição para gun, gun. Vamos sair aqui fora, porque sair pra dentro não dá. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Ai, B10. Ai, B10. Ai, I'm not bad, motherfucker. Apareceu o tomorro. Apareceu o tomorro. Um. Red shot na cabeça, meu camarada. Não, nada a ver, irmão. Opa, tem vagabundo ali, hein. Se tu fome, tu vem. Se tu fome, tu vem. Tá aqui em cima. Tá lá em cima. Ele subiu pra cima, mano. Ah, como que ele sabia que eu tava aqui? Hum! Hum! Morreu. Tá down, parceiro. Tá down, parceiro. Fique carregando aqui, lag a bola. Tem um perinho aqui. Vem. Ai, 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 ai. Hum, delícia. Queimou? Queimou? Não. Nossa, deixa eu tirar a sua cabeça, hein, tá? Tá down, parceiro. Mataram um amigo meu aqui. Nossa, meu amigo. Hum! Hum! Que delícia, cara! Dá um cu pra mim, ó. Eu vou dar pra você, mano. Vou deixar o oco nesse rabo. Hum! Hum! Que delícia, cara! Hum! Boiola! Errou! Errei! Hum! Hum! Delícia! Ele tá aqui atrás de mim. Hum! Ai! Puta que pariu! Corre! Corre! Ai! Puta que... Puta que pariu! Corre, 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 corre. Anda, 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 corre, corre. Ajuda! Reitor! Puta que pariu, mano! Puta que pariu! Errou! Não! Pisa! Piu! Tu! 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 E paulada! Não! Puta que pariu! Só pega por trás, mano! O inimigo está vencendo o porra, jogo! Brigadão! É, e vai acabar e eu não vou morrer. Ai! 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 Santana, acabe com ela! E é isso, galerinha! Segue nas redes sociais, se inscreva no canal, que é muito legal! E é isso, valeu, falou e tchau! Tchau!